Bom dia, bom dia pessoal. Vamos para a parte 2, porque me pediram como utilizar o forno. Então, esses botões aqui, esse botão aqui é o temporizador. Esses aqui são os botões, os quatro botões do fogão normal, tá? E esses dois últimos aqui é o botão do forno. Então, para ligar o forno, tá? O forno está aqui. Você vai virar, girar o temporizador, se você quiser botar tempo para fazer seu bolo, seu assado, qualquer coisa. Você vai vir aqui na temperatura, vai ajustar. Está a 150 graus. E aqui você vai virar. E aí você virou, e aqui é porque o meu está apagado. Mas aí tem a parte que só vai aquecer em cima. Tem a parte que ele vai aquecer todo o forno. Tem a parte que vai aquecer só a parte de baixo. E tem a parte que vai aquecer em cima e embaixo, normal. E aí, quando esse LED aqui apagar, é que o forno chegou na temperatura. Aí você pode botar as coisas dentro do forno, tá? Então, são esses dois últimos botões aqui, ó. Aqui marca quantos graus, tá? O forno está. E aqui você volta ele para zero. E aqui também. Aí apagou. E aqui é para ligar o forno em si. E aí ele começa a aquecer. E aqui é o temporizador. Esse temporizador é para você colocar, ó. Tá? 40 minutos. Quando ele chegar, ele vai avisar que está listo. Que está pronto, tá? O assado, a carne, o seu bolo. E é assim que funciona. Tá? Tá?